Cuidado com as mentiras da internet, hein? Oh, hype! Oh, hype! Cuidado com as mentiras da internet, hein? Oh, hype, caralho! Cuidado com as mentiras da internet, hein, mano? Cuidado com o cara torta, hein? Tá sendo... Oh, hype! Ai, deixa quem quiser falar Esse bando de covarde Deixa quem quiser falar Esse bando de covarde Só carona na tragédia Só quer viver de hype Só carona na tragédia Só quer viver de hype Oh, hype! Oh, hype! Para de fofocar e deixa o papoar suave Para de fofoca e deixa nós suave Oh, hype! Oh, hype! Para de fofocar e deixa o papoar suave Para de fofoca e deixa nós suave Essa vida fofoqueira Eu já não te aguento mais Eu já não te aguento mais É todo dia uma fofoca Oi, é o tal de leve e trás Leve e trás, leve e trás Leve e trás, leve e trás Quando não leva na frente Ela tá levando atrás Leve e trás, leve e trás Leve e trás, leve e trás Quando não leva na frente Ela tá levando atrás Oh, hype! Oh, hype! Para de fofocar e deixa o papoar suave Oh, hype! Oh, hype! Para de fofocar e deixa o papoar suave Para de fofoca e deixa nós suave Oh, hype! Oh, hype! Para de fofocar e deixa o papoar suave Oh, hype! Oh, hype! Para de fofocar e deixa o papoar suave Para de fofocar e deixa a noite suave Para de fofocar e deixa o papoar suave Para de fofocar e deixa a noite suave Obrigado.